A ocupação irregular do solo ao longo dos anos levantou preocupações emergenciais. Para que os recursos não se tornem escassos, foi necessário criar métodos de conservação e melhor aproveitamento do solo e da água. O manejo sustentável faz parte deste trabalho de preservação. É como um conjunto de ações e procedimentos que interferem de forma positiva nas condições ambientais de determinada área. O manejo sustentável pode falar que é um conjunto de ações que a gente pode estar inserindo dentro de uma unidade produtiva, para que ela produza mais, melhor, utilizando da melhor forma os recursos naturais e, consequentemente, não agredindo o meio ambiente. Principalmente o uso de tecnologias, que é uma das coisas que o Senar sempre ensina, levar novos conhecimentos para dentro das propriedades rurais, que vai fazer com que os produtores rurais adquiram esse conhecimento, de produzir com sustentabilidade. As técnicas de manejo sustentável podem ser aplicadas em todas as chamadas atividades rurais. O uso dos recursos naturais de forma racional permite dar continuidade à produção, mantendo a rentabilidade, gerando segurança de trabalho, garantindo respeito à lei e à preservação dos recursos naturais e serviços ambientais. O especialista nos dá exemplo de como o manejo sustentável pode ser aplicado na pecuária. A partir do momento que o produtor insere tecnologias dentro da propriedade dele, fazendo com que aquela mesma área produza mais, usando uma semente de qualidade, uma variedade mais adaptada, fazendo correção de solo, ele vai, às vezes, triplicar essa quantidade de animais por hectare, levando aí para dois, para três, às vezes, para quatro animais por hectare. Então, ele produzindo mais, com uma probabilidade maior na mesma área, ele vai estar deixando de abrir novas áreas para produzir o que ele produzia antes. Então, assim, vai produzir mais na mesma área. Então, isso é um uso sustentável dos recursos naturais. O mesmo se aplica a outro tipo de cultura, a piscicultura. E a piscicultura tem uma questão que eu uso da água, logicamente, muitas vezes represadas, né? E hoje tem as tecnologias que a gente usa, que é o do tanque-rede, né? Que o pessoal usa a produção em locais onde tem uma corrente de água mais fraca e, realmente, você não precisa escavar, você não precisa represar a água, já utiliza aqui e dali. Isso também, por exemplo, é um manejo sustentável. No Maranhão, os produtores aprendem as técnicas de manejo sustentável através da orientação técnica do sistema FAEMA-SENAR, formado pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Há dez anos, o sistema atende produtores rurais maranhenses por meio do Programa Assistência Técnica e Gerencial, a TEG. Quando o trabalho começou, em 2014, eram assistidas mil unidades produtivas no Estado. Neste ano, a ampliação da capacidade de atendimento vai beneficiar 7 mil propriedades rurais localizadas em 185 municípios. Os ganhos alcançam também os profissionais que vão atuar nas pequenas e médias propriedades rurais. É o caso de engenheiros agrônomos e de pesca, técnicos agrícolas, zootecnistas e veterinários. O uso da técnica do manejo sustentável acaba beneficiando todo mundo. O produtor produz mais e melhor. Acaba abastecendo também mais os mercados e feiras. E o consumidor leva um produto de melhor qualidade para a casa. Todo esse ganho não tem nenhum custo para o produtor, que é quem aplica as técnicas. Toda a orientação é gratuita. Todos os serviços do Senar realmente são gratuitos. Tanto a parte da assistência técnica, como a parte das capacitações, cursos técnicos, todas as ações do Senar são gratuitas para os produtores. Amado! Amado! Legenda Adriana Zanotto